Um beijo, botando todo meu poço De emergência dia Com haoltura que eu não fui nada Então já quero ver eu te amo Eu vou te ama, quando o cara fazia Quando tudo vem, eu não fui nada E eu não fui nada, eu nãoic되sto Menos caesinhas, de forma que fazia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL